Ria, ria 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 Temos que... Bens... Bens... Temos oito. Maso. Sabe. Sabe. Ape. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, muito bom. Pasada terima insurro que eu Aku terli sampaio sedagi que eu Diriris-iris, adeia, nulanejauwa Manes dasare pra soca Me mali, já malas, tinta-tinta, percola Mano, eu percibo, eu não me engano Ya, 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 já Lelo, lelo Kalian, dulur-dulur barokas Letra Lá 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 lá, é ó, é ó, é ó Lá 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 lá, é ó, é ó Lá 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 lá, é ó Lá 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 lá, é ó Senga Sim 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 Graça eu, môho! Obrigado! longa o 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